Atenção, quando for entrar em uma partida de multiplayer, verifique se a pessoa que você expulsou da partida anterior não está nesta mesma partida que você nesse momento. Boidão. Eita, caramba, já assim mesmo? Eita, estão me matando. É aqueles caras, véi. É aqueles dois malucos que a gente expulsou. Agora que eu vi. Se fudeu. Nossa, mas que burrice, véi. Não, loucura, burra. E eu quero lá saber se eu entrei em uma zona inimigo controlada, rapaz. Eu quero matar esse pirada puta. Toma, trouxa. Alguém entrou na garagem. Entrou? Tá entrando. Não, não, não. Achou. Surpreise, mothaf***. Que seu f***! Quebraram a carreira. Se eu não sei, tá? Nossa, o grande dele. Ai, meu Deus. Acho que o currículo vai me acertar, socorro. Ai, meu Deus. Quem fechou aqui? Quem fechou esse porra? Pelo amor de Deus. Ai, desgraçado. Olá, Marilene. Morri. Puta, que pariu, moleque. Que susto. Ah, por favor, tenha piedade de mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a sua mãe. Por favor. Mota. Vou lá pra trás. Ai, caralho. Eita, porra. Toma, toma. Eita, granada. Ai, 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 ai. Cadê, cadê, cadê? Ai, cuzão, tá aqui. Trouxa, não tá me vendo. Otário. Otário. C4, C4, filhão. Vai morrer. Otário. Chupa. Bum. Ai, C4, C4. Ai. Ih, não foi não, não foi não. Pega. Bora vai, filhão. Ai, otário. Bum. Ih, nem matei o Blackbeard. Bora, bora, bora. Ih, caralho. Caralho. Recruta, toma, toma, desgraçado. Ah, otário, morreu. Ó, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Ah, tá caralho. Calma, meu jovem. Eita, porra, o Snoopy tá fumando ali. Vai ser com a Tinha, porra. Vai, caralho. Viu? Ha, ha, ha. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Joga o choque do truval. Joga Pokéball. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Joga o choque do truval. Joga Pokéball. Tô sentindo que tem um corno aqui. Ai, desgraçado. Toma. Ai, tá vindo outro. Tô escutando o passo. Desceu. Ai, caralho, errei. Toma, toma. Trouxa. Otário. Valkyrie morrendo em 3, 2, 1. Oi, senhor Recruta. Tudo bem com você? Taca fogo. Ai. Pé da puta. Ah lá, matei. Epa, epa. Meu Deus. Cadê, 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 cadê? Toma, toma. Uh, otário. Botou a cara e tomou, hein. Mais um, mais um, mais um. Ai. Hum. Deixou na merda. Ah, merda. Ah. Opa, uma canela, uma canela. Ai, 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 ai. Hum, quase correu. Nossa, quase correu. Uma cabeça ali. Ai, toma. Eita. Ai, ladrão de kill. Filha da puta. Toma. Porra. Ah, aqui. Hahaha. Otário. Os caras aqui acham que eu sou trouxa. Eles acham que eu sou trouxa. Olha ele nesse buraquinho ali. Ei, trouxa. Toma. Otário. Vambora, bichão. Vambora, bichão. Eita, porra. Toma, toma, trouxa. Aqui. Ah, ele deu um soco no ar. Ele deu um soco no ar. Ih, fios, fios, fios. Caralho. Eu sou um deus. Eu mato quando eu tô morto. Otário. E aí, o cara vai fazer spawn ali, ó. Otário. Vai fazer spawn na sua mãe, seu cuzão. Eu errei tudo. Caralho, errei a porra toda. Ah, acertei sua cabeça, seu trouxa. Uma menos. Quebra aqui, caralho. Eita, ali o Jagger. Ei, derrubei. Olha o pios parado. Cusão. Cadê o Jagger? Cadê o Jagger? Eita, porra, tomei. Cadê? Cadê? Ah, uma cabecinha ali, ó. Aí, otário. Ela postou vídeo no Face, caçando pokémon. Que pôr tranca atrevida. O bonde tá galutão. Ritmo bem gostosinho, do jeito que a mina gosta. Acho pokémon. E pega na, pega na, pega na, pega na, pega na, pega na pokébola. Ouço passos. Ouço passos. Ih, aqui. Ai, cuzão mesmo. Muito burro. Eita, porra. Caralho. Uma aqui. Outra aqui. Fecha. Mas já, pô. Mal, mal começou a partida. Opa, eu vi. Eita, porra. Viu os escudão ali. Vai tomar. Toma, otário. Chupa aí, cuzão. Eita. Tarar, 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 tarar. Puta que pariu. Eita, porra. Ai. Eu sou burro. E aí. Viu os escudão ali, ó. Cuzão. O otário voou bonito, ô, trouxa. Ai, cara. Caraca. Que cara burro. Tô de escudão, filhão. Tô de escudão, filhão. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Vem, vem. Eita. Nossa, mas mataram o capitão ali. Ó, ó o doc. Ó o doc. Vai tomar, vai tomar. Toma. Ai, tomou na bunda, otário. Eu vou pegar geral aqui de cima. Vou pegar. Eita, uma perninha ali. A cabeça é melhor. Perninha, perninha. Perninha, perninha. Opa, Kepka. Perninha, perninha. Perninha, perninha. Aê. Eita, porra. Matei mais um no Kepka. Moleque, vou mandar uma C4 linda aqui agora. Vocês vão ver, hein. Olha isso, ó. Vai ser cagada, vai ser cagada. Mano, foda-se. Ha! Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, porra. Eita, porra. Ó o Pils. Ai. E, e, e. Ah, o pau quebrado. Morreu. Ai, que sorte. Nossa. Opa. Spawn. E, e. E, burro. E, burro. E, burro. Sai da câmera, burro. Sai da câmera, burro. Ai, derrubei. Otário. Ah, cuzão. Opa. Eita, cuzão. Eita, cuzão. E, granada. Sai fora. Vou voltar. Vou voltar. E, e. Cadê, 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 cadê? Ataca, tá aqui. Toma, toma, toma. Otário. O que você quer, moço? E, tem mais um aqui. Caralho. Não vai dar, não. Ah, porra. Morri. Bosta. Bora lá, bora lá, cuzão. Vou dar a volta. Ai. Vou dar a volta nele. Vou dar a volta nele. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Otário. Aí, daqui. Ah, otário. Vou fechar, vou fechar, vou fechar, vou sair fora, cuzão. Fica aí, trouxa. Otário. Aí, curra ali. Opa, o Blitão ali, o Blitão ali. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora do chão, bora. Bora, cumpara. Otário. Mil. Quebra aqui. Eita, porra. Mataram o cara. Ei, fodeu. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Ei, toma, toma, toma. Ei, 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 ei. Nossa senhora. Errei mais do que acertei. Hehehe. Um agente aliado, o restante. Um agente aliado, o restante. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Resta um inimigo. Enemigos eliminados. Missão bem sucedida. Resta um inimigo. Avistei a novinha no grão Avistei a novinha no grão Sabe o que ela quer? Pau, pau Pau ela quer pau Pau, pau Ela quer pau Pau, pau Ela quer pau Parava na rua, fumando passear Pegou a minha amiga E pediu pra dar uns tragos Eu falei assim Vamos fazer um acordo A você dá pra mim o Vasco e fumo bem que tudo A você dá pra mim o Vasco e fumo bem que tudo Pau, pau Pau ela quer pau Pau ela quer pau 能 pagar ele, pagar ele, pagar ele, pagar ele Pau O barulho tá dentro Manda assim pra elas Acabou